Opa, beleza galera, depois de uma boa upada eu tô aqui de volta no Gotham Knights pra gente continuar a campanha Acho que agora eu vou dar conta dos morcegões, pelo menos do número 2 né, do 3, daí eu chego lá e já vai ter aumentado o nível pra derrotar ele também né O que é isso aqui? Hack Deixa eu ativar aqui a missão principal, esse aqui, ó, level 24 a 25, eu tô no 27, é pra dar certo agora Centro, é, eu tinha já ido naquele lugar, mas não, tava muito difícil Pior que eu nem lembro, ah, tinha uma, uma marcaçãozinha Peraí Ah, ali, ó, isso que eu tava procurando Mas peraí, deixa eu dar uma olhada melhor aqui Ah, tá, pensei que eu tava vendo um negócio repetido lá, mas não Tá, isso ali é mais ou menos, é aqui né, ó, é aqui em cima Tá, vamo lá Tive que dar um downgrade na resolução do jogo, que tava pesando muito Gravar com webcam e tudo né Tava em 4K com DLSS desempenho né, com a resolução interna 1080p E fica uma qualidade bem boa assim, né Aí eu reduzi pra 1440p Com o DLSS equilibrado E já deu uma reduzida ali de uns 20% na placa de vídeo E era o tanto que eu tava precisando, né Pra dar conta da gravação Agora parece que tá o mesmo desempenho Quando eu tô jogando sozinho aqui Ah, eu tô com 7 vidas ali Itens de cura, então Acho que vai dar Nossa Já comecei mal Ah, esse ataque eu Tô ligeiro Esse aí não Tá, do lado Tô com um ataque novo Que é tipo uma chuva ali Que o Robin faz com o Steelink Que é bem Bem interessante Só que Nesse inimigo aí Não sei se vai dar muito resultado não Olha, mano Esse ataque sempre me pega Bem rápido Olha, esse ataque aqui É Deu um pouco de dano Nossa Bicho, eu adoro esse ataque Nossa, ele tá level 29 Agora que eu vi Mesmo assim Eu acho que eu consigo Se não Eu vou ter que tentar Ir no outro morcego Pra ver Se ele tá com o level Menor que esse Cuidado Aquele ataque lá Summonou Esse carinha Porra É, mano Eu vou dar uma olhada No outro morcegão Pra ver Olha ele Nossa Por que que ele tá com o level Tão alto, né Não deveria, eu acho Nossa Verde esses recursos Aí que é foda Tinha uma Equipamento aqui Que eu Que tava faltando só Deixa eu ver Esse aqui Pra craftar Não, montagem Traje Esse aqui, ó É que tá bem na minha Câmera ali Mas É 193 Eu tenho 119 Daquele item lendário ali Só falta aquilo ali Eu já montava esse aqui Só que daí Eu perdi Ó, eu perdi Menos um ali Desse item Não dá pra ficar morrendo Assim Ficar perdendo Esses itens aí Pra craftar Equipamento Tá, vamos dar uma olhada No outro primeiro Quer dizer Primeiro não, né Ah, é lá embaixo Ah, é na Winitech Dá pra teleportar Pra lá Ah não Tem um bagulho em cima Nossa Acho que eu vou ter que mudar Aqui o Filtro do negócio Acho que nem tem como Ah, consegui Baixei a câmera É que agora eu tô com 5 itens De cura É, agora Deu uma Uma melhorada Boa No desempenho do jogo Era pra Eu tô tentando Pegar 60 frames 60 FPS Só que tava uns 40 ali Nos últimos Vídeos Nos últimos 2 vídeos 3 vídeos Agora ele tá lisinho Só tá com aqueles Duttering do jogo Mesmo Tá, vamos ver Qual é que é o Nível do bicho É, esse aqui Não tá com aqueles Símbolos estranhos Do lado do nível Só uma exclamação Ali Dizendo que Não é o ideal Ah, mas ó Já tirou bem menos Vida esse ataque Aí É que isso aqui É meio complicado Mesmo, né Porque é meio que O último desafio Do jogo Parece ser Depois Algum boss Mas quando esse ataque Pega também Ele arrebenta Vou tentar Vai, 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 vai Aê, pegou Nossa Ah, não Ah, não Ah, hoje Ah Aê, tá indo bem Nossa Que merda É, isso que eu tava pensando Será que ele vai Summonar Até o Robin falou Mas eu tenho Algo reservado Aqui pra esse momento Aê, mano Ótimo Não reparei se o cara Dropou um item De cura, né Normalmente Normalmente Nos jogos Quando tem esses boss Assim, né Spawna esses inimigos Mais fracos Que é só pra dar Uns itens de cura Ali Aí nesse jogo Aqui Não Não tem cara De que É assim Não Acho que eu vou ignorar Esse cara O morcegão Tá quase morrendo Morreu É Uma boa ignorar Mesmo Muito top Cara Ah não Tá aí o cara Conteou Ah, deu um item de cura Ali Agora eu vi É que eles não são Tão fracos, né Como normalmente É esses carinha Que vem no meio Da luta Pra te dar item Eita Não queria fazer isso Aí Ah, legal Fica o corpo aqui Tá, agora Se eu voltar lá No outro Ele vai tá Level 29 Ainda, né Eu tô no 27 Mano Isso aqui tá Meio ruim Falta 72 mil XP Será Não, acho que É Acho que precisa De 72.200 Eu tô com 29.851 É Eu só vou ficar Me arrebentando Se eu tentar Enfrentar aquilo lá Tinha que dar Uma opada Pelo menos Pro 28 Que é estranho, né Nível sugerido 24, 25 Só que Se eu chegar lá É Nível 29 O bicho Aí Caga tudo É Eu vou dar Mais uma opada Galera Daí Chego no próximo Pra matar Aquele Terceiro Morcego E aí Depois Continuar, né Provavelmente Vai ser A Talia Lá O boss, né Não sei Ou Talvez Seja um Bagulho bem Diferente Afinal, né Pior que Eu não sei Eu não vi Nada Primeira Vez Mesmo Então Isso aí Até a próxima Parte Da série